Eu sou uma gota no oceano Mataram Gil e Sistak, resolveram alguma coisa Mataram Sibaciba, Macuaco, resolveram alguma coisa Bateram José, Macuane, resolveram alguma coisa Mataram Sistak, resolveram alguma coisa Bateram o ensino de Salema, conseguiram resolver algo Bateram o maçango, resolveram alguma coisa Bateram o inocêncio, resolveram alguma coisa Não, vão se levantar mais Sibacibas, mais inocêncios Mais albinos, mais os macuianos Sempre vão se levantar, a sociedade, as dinâmicas impõem isso Eu acho que nós temos que abandonar a ideologia maquiavélica Nos destinos do país e assumimos definitivamente Eu acho que nós temos que abandonar a ideologia maquiavãs